Olá, bom dia. Presidente Lula adia viagem à China por orientação médica. O presidente se recupera bem de uma broncopneumonia. Chuvas no Acre, ministros sobrevoam áreas afetadas e o governo decreta situação de emergência em Rio Branco. Chuvas também em Manaus, o governo federal libera 980 mil reais para assistência à população. Segunda-feira, 27 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula adiou a viagem que faria para a China por questões de saúde. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que está no Palácio do Alvorara e tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, nesta segunda-feira, o presidente Lula não tem compromissos oficiais. Ele fica aqui no Palácio da Alvorara, em repouso. Ele se recupera de uma broncopneumonia bacterial e viral por influência A, diagnosticada neste fim de semana pelos médicos após exames no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Por esse motivo, a viagem dele à China e da comitiva foi adiada, esta viagem que estava prevista para este sábado. Ela foi adiada até que se encerre o ciclo de transmissão viral. Uma nova data será marcada. O ministro-chefe das Relações Institucionais da Presidência da República esteve com o Lula, informou que ele se recupera bem dessa pneumonia leve e que ele optou pelo adiamento da viagem até mesmo para proteger a comitiva. Vamos assistir, vamos ouvir o que ele disse. A decisão de não realizar a viagem foi a decisão por orientação da equipe médica, doutora Ana e doutor Calil. Primeiro para que ele possa se reestabelecer melhor, ter mais tranquilidade, mais tempo de repouso para reestabelecer ainda mais essa evolução clínica. E também porque como foi identificado que ele está com a gripe também pelo vírus influenza A, é uma própria orientação dos médicos e da própria decisão também do presidente, de não fazer a viagem porque ia estar dentro do avião, podia transmitir isso para outras pessoas que estariam dentro do avião, também para a comitiva, mais uma vez o presidente mostrando uma profunda responsabilidade, não só com a saúde dele, mas com a saúde dos outros. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e a meta é fortalecer ainda mais esta parceria. O contraste de construções modernas e monumentos imperiais milenares compõem a paisagem deste gigante asiático. Na capital, Pequim, também chama a atenção a quantidade de pessoas andando apressadas. O fim dos controles rígidos contra a covid-19 pela China no final do ano passado, trouxe de volta a população às ruas e revigorou uma economia de 18 trilhões de dólares. Segundo a maior economia do mundo, a China é também o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Mas as relações com Pequim andaram estremecidas nos últimos anos e, segundo o governo brasileiro, precisam de reajustes. Desde que assumiu o terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que quer restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países e o comércio tem um papel crucial neste recomeço. O presidente Lula é um velho parceiro de confiança da China. E, logicamente, a China se sente mais seguro nos investimentos e aumenta o comércio entre o gigante da Ásia e o gigante da América do Sul. Só em 2022, a China importou cerca de 90 bilhões de dólares em produtos brasileiros. O mais vendido para o mercado chinês foi a soja, com 36% do total exportado, seguido pelo minério de ferro com 20% e o petróleo com 18%. É o grande parceiro comercial do Brasil, mas ela tem que evoluir para uma relação estratégica. Uma estratégica onde indústrias chinesas se instalam aqui, onde tem investimento de empresas brasileiras lá. Em missão oficial em Pequim, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa de uma série de reuniões e eventos durante a semana. Ele já havia anunciado a remoção do embargo do governo chinês à carne produzida no Brasil. Além disso, novas plantas frigoríficas foram habilitadas para vender ao país asiático. Com a presença do presidente Lula, outros protocolos serão assinados, tanto do Ministério da Agricultura como dos outros colegas ministros. Infelizmente, pela questão de saúde do presidente, precisou adiar a vinda dele. Assim que ele se reestabelecer, fica então a cargo do governo chinês. Quando eles tiverem a disponibilidade na agenda deles, nos convidar, nós voltaremos e daremos sequência a essas boas relações. O ministro da Integração Nacional, Valdês Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram Rio Branco, no Acre, nesse domingo. A cidade tem sido afetada por fortes chuvas desde a última quinta-feira. O governo federal já reconheceu a situação de calamidade pública da capital. Os municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia também foram afetados pelas enchentes. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão em Rio Branco, auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem o reconhecimento de situação de emergência e também apoiando na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária. Depois do Acre, os ministros visitaram Manaus, no Amazonas, também afetada por fortes chuvas. O IBGE está fazendo um mutirão para completar o censo demográfico nas favelas brasileiras. Um dos locais que está passando pelo recenseamento é a comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo. Edna mora em Heliópolis, maior favela da capital paulista. Ela respondeu ao censo do IBGE em novembro do ano passado. Ela perguntou quantas pessoas moravam, a idade de todos. Falei. Foi simples, rápido, como foi? Foi simples. O IBGE, em parceria com a Central Única das Favelas e o Data Favela, está voltando para as comunidades de todo o país no mutirão Favela no Mapa. O IBGE já acabou o censo, já terminou o censo, fizemos toda a cobertura, mas o Comitê de Fechamento do Censo detectou que é fundamental que voltasse às favelas para que a gente pudesse ter informações específicas para a favela. Os nossos líderes e as nossas líderes estarão fazendo essa mediação para que ele possa desenvolver um trabalho mais qualificado, que atenda mais pessoas e possa trazer números mais reais. Assim que esses dados da favela que o IBGE estão coletando ficarem disponíveis, o Data Favela também vai ajudar o IBGE na análise e na definição desses dados. 8% dos moradores das 11.403 favelas e comunidades que existem em todo o país ainda não responderam ao censo 2022. Nas favelas de São Paulo, esse percentual sobe para 16%. Aqui em Heliópolis, a maior favela da capital paulista, é preciso fazer 4.200 entrevistas. A mesma ação acontece também nas comunidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Santa Catarina e Goiás. Leliane mora no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Está trabalhando no censo e agora no mutirão. Por favor, nos atende. É muito importante a sua participação. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve presente para dar início ao projeto. Esse dado que o IBGE colhe de quem somos, quantos somos, como vivemos, faz com que nós possamos colocar o pouco dinheiro público que nós temos no lugar certo. O Ministério do Desenvolvimento Social assinou em Teresina, no Piauí, um acordo de cooperação técnica com uma rede varejista de supermercados. A parceria vai permitir que beneficiários do gastro único sejam capacitados e contratados pela empresa. A iniciativa busca formar mão de obra qualificada e inserir no mercado de trabalho pessoas inscritas no Cade Único, que estão desempregadas. Nós temos 94 milhões de pessoas no Cadastro Único e destes, 55 milhões no que a gente chama de extrema pobreza. É tanto que a gente só corre com o Bolsa Família. Quando a gente olha para estes 55 milhões de pessoas da extrema pobreza, a gente encontra pelo menos 27 milhões que têm idade de trabalhar, que têm desejo de trabalhar, que querem colocar um negócio e não encontram uma oportunidade. Nossa maior contribuição é, de fato, a geração de emprego. Nós somos hoje o maior empregador privado do Brasil, temos 150 mil funcionários do Brasil afora e a gente tem uma rotatividade, uma criação de vagas muito intensa por conta do setor do varejo. Durante a vigência do acordo, inicialmente de 12 meses, ao menos 10% das vagas de emprego ofertadas pela rede de supermercados, que possui 500 lojas em todo o Brasil, serão destinadas aos beneficiários de programas sociais, com idade a partir de 18 anos. A meta com o acordo é que, até o final deste ano, pelo menos 6 mil pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal sejam inseridas no mercado de trabalho. Desempregada há dois anos, Márcia foi a primeira contratada através do acordo de cooperação. Mãe solo de três filhos, a nova operadora de caixa exibiu com orgulho sua carteira de trabalho, que pela primeira vez foi assinada. Mais de dois anos desempregada e os serviços que eu arrumava eram bicos e não era permanente. Fazia o bico e ia embora, pronto. Aí, mais um mês desempregada, sem fazer nada. E agora deu certo. O governo federal e as entidades que representam os servidores federais assinaram acordo de reajuste salarial de 9% para a categoria, além do aumento no auxílio alimentação. O governo confirmou a proposta de reajuste salarial linear de 9% para os servidores federais. O acordo foi assinado nesta cerimônia com os representantes das entidades sindicais. Foi concedido também aumento de 43,6% no auxílio alimentação, que passou de 458 reais para 658 reais. A proposta tem impacto de 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor já está previsto no orçamento deste ano. O primeiro ato eu assinei aqui, que é a portaria, porque essa está sobre minha gestão. Os outros atos não são só sobre nossa gestão, então a gente precisava acelerar para que a gente consiga, nesse mês de abril, ter tudo aprovado, para poder implementar a partir de 1º de maio, sem nenhuma dúvida. O acordo só foi feito depois que o governo federal recriou a Mesa Nacional de Negociação Permanente. O mecanismo havia sido instituído em 2003 e funcionou até 2016. Em janeiro deste ano, a Mesa de Negociações foi reaberta e o diálogo com os servidores reestabelecido. Durante a cerimônia, os ministros destacaram a importância dos servidores públicos e do acordo firmado. Depois de 2016, é o primeiro acordo feito entre o governo e os servidores públicos. Isso é uma demonstração de um novo tempo. Eu quero saudar a todas e todos pela boa condução, pela retomada, pelo retorno do diálogo produtivo para avançarmos no fortalecimento do Estado brasileiro e da pauta dos trabalhadores. Tomou posse no Rio de Janeiro, Alexandre Santini, no cargo de novo presidente da Casa de Rui Barbosa. A fundação é vinculada ao Ministério da Cultura. A ministra Margarete Menezes ressaltou o momento de retomada da instituição após o que considera quatro anos de abandono. Os servidores, técnicos e pesquisadores da Casa Rui Barbosa estiveram na linha de frente da resistência e terão sempre, por parte da equipe do MINC, o devido reconhecimento, o protagonismo e a participação ativa em uma gestão democrática e compartilhada. O novo presidente da Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, já tem muitos planos e pressa em executá-los. Quer construir um prédio anexo para guardar parte do acervo da fundação e garantiu uma gestão democrática. Esse clima de que a Casa voltou, ele realmente já está pegando por aí. Espero que cada um, cada uma que está aqui, saia daqui também com essa visão de que a Casa de Rui Barbosa voltou e que vocês poderão e podem voltar também a essa casa e a esse espaço. Local de pesquisa, memória, produção de conhecimento e de ensino. A fundação, além de guardar o arquivo pessoal de Rui Barbosa, possui um extenso arquivo de literatura brasileira e uma das maiores coleções de cordel da América Latina. Localizada no Rio de Janeiro, essa fundação, primeira casa-museu do Brasil, foi aberta ao público em 1930. Antes, havia sido residência do jurista, jornalista e político Rui Barbosa, considerado um dos maiores brasileiros de sua época. A biblioteca pessoal do intelectual, que hoje pode ser visitada, conta com 37 mil volumes. A retomada no Ministério da Cultura dará novo impulso à Fundação Casa do Rui Barbosa com a recomposição orçamentária de 12 milhões já em 2023. Foi lançada a campanha nacional de combate à tuberculose. A meta está na prevenção e no aumento da vacinação. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, em 2021, 5 mil pessoas morreram com o diagnóstico da doença. O governo quer reduzir a incidência de tuberculose em 90% e também a mortalidade em 95% nos próximos sete anos. A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta geralmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Um sinal clássico é a tosse persistente por mais de três semanas. Em caso de suspeita, o teste pode ser feito de graça nas unidades básicas de saúde. Em 2022, 78 mil novos casos de tuberculose foram diagnosticados no Brasil. 2.700 casos foram em menores de 15 anos. Homens com idade entre 20 e 64 anos têm três vezes mais chances de adoecer por tuberculose do que as mulheres na mesma faixa etária. Em 48% das famílias afetadas pela tuberculose, os gastos com a doença comprometem 20% do orçamento doméstico. A gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose, mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes. A gente quer reduzir quase um quarto do que a gente tem hoje, deixar de ser um problema de saúde pública. A recente baixa na cobertura vacinal é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose. A vacina BCG, aplicada logo após o nascimento, previne contra as formas graves da doença. Até 2018, a cobertura vacinal era de 95%. Após 2019, menos de 88% dos bebês receberam o imunizante. Para enfrentar um inimigo tão antigo, ano que vem, o Brasil vai voltar a fabricar a vacina BCG. A vacina produzida pela Fundação Atal Fudipaiva é considerada a melhor vacina do mundo. E nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil, mas nós vamos recuperar essa capacidade. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai criar um grupo de trabalho para restabelecer as avaliações de pessoas com deficiência. O anúncio foi durante cerimônia que lembrou o Dia Internacional da Síndrome de Down. As brincadeiras no espelho são parte das atividades para estimular o desenvolvimento da Emily, que nasceu com Síndrome de Down, uma condição genética causada por uma anomalia no cromossomo 21. Ela e outras duas mil pessoas são atendidas por especialistas de diversas áreas no Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, em Brasília. Aqui nós encontramos toda a estrutura que a gente precisa para o desenvolvimento motor dela, que é a questão do caminhar, a questão do falar. Então é um trabalho em equipe onde nós conseguimos adaptar todas as searas que ela precisa para desenvolver bem. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 300 mil pessoas têm Síndrome de Down. A cada 700 bebês, um nasce com a alteração genética. E o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito e especializado em áreas como clínica médica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia, por meio da rede de cuidados à pessoa com deficiência. E no mês em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou um evento em Brasília para discutir a importância do protagonismo e da inclusão das pessoas com Down no país. O encontro contou com a participação da atriz, influencer e escritora Vitória Mesquita, além da jornalista Fernanda Honorato, primeira repórter com Síndrome de Down no Brasil. Em comemoração sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi o primeiro ano que o Brasil intermediou dentro da ONU sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, reconhecer as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência é fundamental para a implementação de políticas públicas. Ele destacou ações e metas do governo voltadas para essa população. Nós vamos restituir o grupo de trabalho que vai regulamentar a avaliação biopsicossocial da deficiência dentro da perspectiva de acesso às políticas públicas de forma a efetivar direitos, contemplando diversas formas de ser, de se locomover, se comunicar, de sentir e de viver. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto